Tutu, a gente vai fazer a revanche nesse brinquedo. Que legal, é um brinquedo melhor que o outro. Lembra quando a gente fez aquela corrida maluca do Naf? Olha, sou um brinquedão gigante. Eu quero muito brincar aqui, muito brincar aqui. Cadê meu amigo? Pedro, Pedro, é a revanche. Então? Eita aqui, é a revanche. Eu adoro de brinquedo de brinquedo. Olha lá, gente, olha lá que legal. É um brinquedo, é pula-pula? Não, não. Não é pula-pula? Não, é assim, olha. Eu pensei que era pula-pula pra bater assim, não é não? Não, olha, é assim, olha. É de arco-la. É pra acertar. Pra fazer pontos. Isso. Eu vou fazer 200 pontos, só. Não, não é daqui, Dudu. É daqui. Ah, tá ficando complicado. Não, Dudu, é rápido. É assim, olha, você pisa aqui e joga. E joga? É, você tem que tentar acertar nos maiores pontos. Nossa, isso é difícil, hein? É, mas é legal. Eu queria me divertir, isso aí tá parecendo trabalhoso. Mas olha, tem prêmio. Prêmio? Eu gosto de prêmio. Eu vou pegar o prêmio. Tem prêmio. Eu quero. É uma bola de futebol. Não. É, o que será que é o prêmio? O que será? É Nutella. É muito prêmio. Tudo isso, vamos comer. Não, é o prêmio. Tem que ganhar, né? Então bota ali, bota lá. Bota lá pra gente ganhar. Nossa, que legal. A gente brinca e ainda ganha prêmio. Vai, primeiro eu. Eu vou pegar logo a Nutella. Mas se você pegar a Nutella, você vai perder tudo, Dudu. Três, dois, um, quatro. Eu tenho outra chance. Tem mais quatro chances. Eu tenho outra chance. Vai você, vai. Vai você, vai você primeiro. É cinco pra cada um. Gastei minha primeira. Não conseguiu. Você também tá. Eu dei, não. Eu dei. E a segunda chance. Segura aqui. Três, dois, um. Ganhei a Nutella. Eu ganhei. Eu acertei a Nutella. Não era pra acertar a Nutella. Mas tá aqui. Mas era pra acertar os pontos. É por isso que tá perto de todos? Isso. Ainda bem que eu não ganhei nada. Não perdi nada. Não. Perde, perde. Quem tá torcendo pro Dudu levanta a mão? Olha que só que me levou um alto, olha. Tá bom, tá bom. Vai, vai. Quinta ponta. Não, valeu. Valeu, produção. Cadê a tia? 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 Ô, tia. Vem cá ver se valeu. Vem cá ver. E aí, valeu? Não. Não. Tem que ir até o final. Ah, mas deve ter sido 15 de pão, né? É metade. É. Metade. Valeu metade. 15 de pão. Gente, torce por mim que eu vou dividir a Nutella com vocês. Três. Vamos lá. Dudu, 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 Dudu e... Dudu. Não passou nada. Poxa. Galera, agora eu vou ganhar. Não vai nada. Vou sim. Não vai. Vou sim. Perdeu, 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 perdeu. Perdi logo. Ainda tenho duas chances. Agora é sua vez. Quarta tentativa. Três, dois, dá licença, tá na frente. Dá licença. Vem cá, dá uma olhadinha aqui. Por favor, por favor. O que que é aqui, Mali? Ganhei! Eu vi o que você fez, Dudu. Eu vi o que você fez. E é muito difícil. Vem cá. É, gente. Foi isso aí que eu ia brincadeira. Eu trouxe, eu trouxe. Vai. Tá bom. Desculpa. Foi isso aí que eu ia. E lá vai. Eu tô perdendo tudo. Vocês não tão torcendo pra mim, né? Não tão. E... Não! O Pedro é muito ruim. A sorte dele é que eu sou pior que ele. Melhor que você. Eu sou pior que o Pedro. Três. Dois. Vamos lá, vamos lá. Tem que acertar. Um. Ah, não acredito. Perdi. Ah, mas eu vou tentar fazer um pontinho. Perdi. 65 pontos pra mim Mas ó, Dudu, vem cá Eu divido a Nutella Você divide? Divido Divido mesmo? Divido Então depois eu dou sua parte Tchau Gente, eu trouxe o Dudu E ele tem uma coisa pra falar pra vocês Gente, isso é muito feio Tem que aprender a dividir Não é? É Então eu vou dividir Isso Primeiro vocês Isso Porque tem que dividir Então é isso Então galera Esse foi o vídeo Espero ter gostado Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like E falar pra todo mundo Que tem vídeo novo aqui no canal Ah, ah, ah Peraí, peraí Ó E deixa bastante Bastante like Pra gente fazer mais vídeos Com o brinquedo Com o brinquedo Da Baby Heróis Brinquedos Baby Heróis Brinquedos É, é E eu quero pular nesse aqui Pular A dance Wô Wô Há Vira Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma